Pessoal do YouTube, me façam um favor, monetizem logo esse vídeo, já faz mais ou menos uma semana que eu estou esperando, tá? Então assim, tudo que está aqui é tudo meu, é só minha voz, só o que eu estou falando, não tem música, não tem nada, ok? Muito grato, obrigado, vamos para o vídeo então, valeu! O assunto espiritualidade é extenso, então ficaram alguns pontos aí no último vídeo que eu ainda gostaria de complementar. E isso não quer dizer que o assunto estará por completo encerrado. Há pessoas que ou nunca tiveram esse cultivo do que chamam espiritualidade em sua vida, e há pessoas que já o tiveram e depois deixaram de entender para que que isso serviria. Eu tenho um colega, me lembro de um colega, que ele não entendia o porquê. Não entendia o porquê das pessoas, por exemplo, estarem lá na religião que bebe a ayahuasca e tem os estados alterados de consciência. Esse colega, sujeito que tinha um ateísmo bem forte na sua concepção de vida, de mundo, e ele não entendia para que? Para que as pessoas estão indo lá? Para que alterar a consciência? Para que isso? Que história é essa? Espiritualidade é o que? Para que serve isso? Eu acho que é importante as ciências, de um modo geral, estudarem o fenômeno da espiritualidade, estudarem as práticas espirituais, principalmente as práticas, o que as pessoas estão fazendo nos rituais. Eu acho fundamental para poder se delimitar quais são os efeitos que estão sendo produzidos ali, de maneira bem prática, de maneira bem concreta, e exatamente como controlar até melhor esses efeitos e até como torná-los, os exercícios, alguns exercícios religiosos, espirituais, até como torná-los melhores, mais benéficos para a saúde das pessoas. Eu tenho a seguinte impressão pessoal, nem todas as religiões possuem relação com Deus ou deuses. Há religiões sem deuses, sem Deus, sem a figura de deidades, como alguns segmentos do budismo. Porém, a minha impressão é a de que não existe religião sem ritual. Uma religião sem ritual seria simplesmente uma prática metafísica, um exercício metafísico, mas não um exercício espiritual. O exercício espiritual demanda uma carga experiencial, uma carga de vivência muito forte. Então, eu fico com a impressão de que o coração da prática religiosa é a prática ritual, são os exercícios ritualísticos, é o próprio ritual. E muitos rituais são compostos de música, canto, exercícios respiratórios, os quais demandam uma participação muito grande das pessoas que estão ali envolvidas, dos seguidores. Ritmo é muito importante, envolvimento, narrativas, narrativas fantásticas, toda a questão da mitologia, dos mitos, histórias que envolvem as pessoas, e tudo isso com música, muitas vezes com movimentação, dança, movimento corporal. Vivemos na modernidade e na modernidade acreditamos e temos muita confiança no que é produzido cientificamente. Porém, muita coisa ainda não foi estudada cientificamente de forma a atingir um conhecimento mais conclusivo. Então, nós temos o quê? Nós temos hipóteses, nós temos alguns dados que as pessoas... Por que tantas pessoas têm religião? Por que a história é toda permeada por religião? Por que tantas pessoas, de alguma forma, dizem ou assim se referem à religião como sendo algo importante para elas? Eu acho que também há algo aí relativo às próprias práticas, à maneira como as pessoas estão, de alguma forma, unidas em torno daquela prática, como elas sentem apoio social. E não só isso, as práticas aí podem ter, em muitos casos, efeitos ansiolíticos, efeitos antidepressivos. Sim, porque nos rituais se trabalha muito com isso. E os rituais em grupo, e você tem o quê? Exercícios respiratórios. Que há diversos estudos mostrando que uma série de exercícios respiratórios que podem, sim, diminuir a ansiedade, que podem atuar aí como coadjuvantes para você ter a melhoria de diversas condições na saúde das pessoas. Então, o que forma uma religião, o que forma uma prática religiosa, é um conjunto muito grande de práticas, e que poderiam, sim, para em muitos casos, serem utilizadas para o benefício das pessoas. Não somente para o malefício, quando a religião se institucionaliza e adquire toda uma configuração somente voltada para as relações de poder e para a dominação do outro. Todo esse conjunto de práticas, esse conjunto de exercícios espirituais, ritualísticos, podem ser utilizados para a dominação das pessoas? Sim, também podem ser utilizados para isso. E eu estou colocando aqui, abaixo, vocês podem ver, vai ter um vídeo aí sobre como se tornar um líder de culto. É um pequeno curta-metragem feito nos Estados Unidos, se não me engano. E eles estão ali o tempo todo mostrando como que uma série de práticas que são utilizadas nas religiões podem ser utilizadas, sim, para a dominação, para a opressão. Contudo, como eu já disse, a prática dos rituais, as práticas envolvidas nas religiões são diversas. E em cada uma delas você pode obter alguns benefícios. Acho que é um pouco extremo acreditar que as práticas religiosas só servem para a opressão. É claro que é muito importante que a ciência se aproprie, que conheça, que adentre o universo dessas práticas, que possa fazer os testes mais variados em relação aos possíveis benefícios e que isso possa ser utilizado de maneira mais controlada, mais específica, como eu já coloquei anteriormente. Porém, não há como simplesmente jogar uma série de práticas que já existem há milhares de anos, jogá-las no lixo e acreditar que simplesmente porque não foram testadas elas devem ser completamente descartadas. Se elas não foram ainda devidamente testadas ou muitas delas ainda não foram, não há sentido em simplesmente descartá-las. O sentido aí, eu acho que de alguma forma, é tentar, como a gente tenta na saúde mental hoje, principalmente no SUS, em nível de CAPES, é tentar ter um diálogo, fazer um diálogo das duas esferas. Essa esfera que a população traz, que é de todo o seu histórico, a questão do histórico das famílias, das pessoas que chegam, tem histórico de práticas religiosas, da sua religião, e o que, de certo modo, as ciências estão oferecendo ou a prática profissional nas áreas de saúde estão oferecendo. Tem que haver esse diálogo. Você vai conversar com o paciente, ele muitas vezes relata, e você vai observando, e o contato ali cotidiano, você vai observando que ele traz, sim, muitos benefícios na sua religião, na sua religião originária. Muitas vezes ele traz isso. Em outros casos, não. Você percebe que as pessoas que estão falando que estão muito bem lá na sua religião, da qual ela vem, e muitas vezes não está bem. A pessoa se expressa, sim, depois você vai conhecendo melhor e vai percebendo que muitas vezes tem uma opressão, muitas vezes ali ela está mais sendo oprimida do que obtendo algum benefício para a sua saúde, por exemplo. Contudo, onde, de alguma forma, no acompanhamento ali, detido, no acompanhamento aprofundado, cotidiano, com o paciente, você observar que ele está trazendo da sua prática, que ele obteve uma série de benefícios, isso tem que ser aproveitado. O que está trazendo benefício, bem-estar, tem que ser aproveitado. E o que não está produzindo bem-estar, talvez tenha que ser manejado de uma outra forma, tenha que ser colocado um pouco de lado. Vou colocar um exemplo para vocês. Eu lembro de uma paciente que tinha uma série de benefícios que ela obtinha na sua prática religiosa e com a sua comunidade religiosa. contudo, ela trazia o quê? Ela trazia um outro ponto, que era proibido lá na religião dela a dança. Ela adorava dançar, e dançar também fazia muito bem para ela. Então, tivemos de trabalhar essa dualidade, esse conflito, e assim, eu a estimulei a voltar para a dança, a continuar dançando, e fazer a dança, que era a dança de salão, mas, de alguma forma, ocultar isso da sua comunidade religiosa, porque foi a alternativa que a gente havia encontrado. E ela conseguiu ir levando a vida assim, ir vivendo, e até durante a psicoterapia, diminuímos essa carga de culpa, que ela estaria fazendo algo errado, e fomos trabalhando, e isso foi sendo possível. Então, isso existe muito na vida das pessoas, administrar essas dificuldades, esses conflitos, onde, em um meio que ela frequenta, se demanda X, e no outro meio, se demanda Y. E, às vezes, a pessoa precisa, precisa de conviver, mesmo que esteja convivendo aí, em ambientes que têm um certo conflito. E, talvez, ela precise separar esses dois ambientes, e fazer com que um não saiba do outro. A sociedade, o mundo em que vivemos, ainda não está totalmente tecnificado, eu diria. Nós ainda não temos, as pessoas ainda não têm acesso à saúde, não têm acesso às conquistas científicas, de maneira completa. E, não tendo isso, elas vão continuar nas suas práticas tradicionais. Então, não há como, ah, isso não pode ser, não, as pessoas obtêm, sim, apoio social, e uma série de benefícios nas suas práticas tradicionais. Não podemos achar que isso não serve para nada, porque é o que elas têm. Para quem está muito bem, está feliz, está tendo muita saúde, está tendo bem-estar quase que completo, é muito fácil pensar que uma prática espiritual não tem utilidade nenhuma, ou não entender qual é a utilidade. O sujeito tem acesso a diversos benefícios sociais, inclusive os benefícios relacionados às próprias conquistas científicas, e não compreende porque o outro, que não tem acesso a isso, está obtendo conforto na sua prática espiritual. E é muito complicado achar que pode se separar as coisas. Eu acho que só quem tem pouca prática clínica de tentar ajudar, de fato, pessoas reais, é que vai ter um discurso, sim, porque as pessoas reais têm a sua vida estruturada há vários anos. As pessoas reais não vão mudar de uma hora para a outra, não vão se encaixar nos padrões que as pessoas que, de alguma forma, acham que o único padrão possível é o padrão das técnicas já estabelecidas, cientificamente estabelecidas, vão ditar. E uma coisa que é cientificamente estabelecido, por exemplo, pela análise do comportamento, de forma bem simples, é que as pessoas estarem fazendo o que gostam, estando perto de pessoas que elas gostam, que lhes dão apoio social, isso aí faz muito bem, isso faz bem para a saúde. Ser gratificado, obter benefícios da companhia dos outros ou de algumas atividades que dão prazer, é benéfico, é um reforçador positivo. Isso gera bem-estar psicológico e bem-estar como um todo. Bom, é isso, meus amigos. Eu espero que no próximo vídeo eu consiga falar um pouco sobre ayahuasca, da qual eu já falei no vídeo anterior. e existem aí alguns ouvintes que estão pedindo para que eu fale, inclusive da minha experiência pessoal com o ritual lá da ayahuasca. Obrigado. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe. Até a próxima.